Galera, o que essa ferramenta de implantação da Microsoft pode fazer é simplesmente sensacional. E se você não entendeu, quando fala ferramenta de implantação, significa que, traduzindo em linguagem simples para a gente, configuração de instalação do Windows. Em resumo, essa própria ferramenta da MS faz a manutenção em qualquer computador Windows, manutenção, remover senhas, verificar arquivos, recuperar dados, e também a implantação, que é a instalação assistida de qualquer versão do Windows. Só que, qual o sistema da vez hoje? Sim, o sistema da vez é o Windows 11 24H2, oficial Microsoft. Microsoft, tá? Inclusive, estamos utilizando essa versão aqui, 26100, 712. Show de bola! Então, essa ferramenta aqui, tem tudo isso que você acabou de ver, ela existe. E ela é oficial Microsoft. Infelizmente, muita gente diz que não, que não é. Mas, esse desconto aqui, ele é oficial. É 60% mais o nosso cupom de desconto, pra você ter uma VPN ilimitada, e também um especialista da Kaspersky para remover vírus do seu PC remotamente. Seja a sua empresa, o seu PC doméstico ou do trabalho, tá bom? 5 dispositivos, 1 ano. Windows, Mac, OS, Android e iPhone. Clicou, é só aguardar a próxima tela e utilizar o nosso cupom GGSAIRO, pra então ter esse super desconto. Tem que ser maiúsculo, tá? Colocou aqui, ó. Olha só que interessante. Cara, simplesmente sensacional. Isso aqui é oficial. Links pra você na descrição e no primeiro comentário fixado. A ferramenta que eu estou falando pra você é o INPE. Ah lá, já vem o Daniel com coisas que não existem. Vamos lá, Calabreso. Desça um pouco abaixo o artigo. Encontre aqui, ó, nesse link. Cliquei no link. Foi para o site. Que site é esse aqui, será? Hum... Que nome que está aqui? Ah, tá. Então, é oficial. Ou não é oficial? E olha só, mais um pouquinho aqui, ó. É um pequeno sistema operacional usado para instalar, implantar e reparar edições da área de trabalho do Windows. Tá bom? Então, tá aqui todos os detalhes, ó. Redlocar, modificar o sistema. Ah, então é oficial. Desculpa, Daniel. Vou pedir desculpa aqui. Desculpa, eu não sabia. Comenta. Será que você tem coragem de fazer isso? Comentar aí abaixo? Será que tem coragem? Não, velho. Desculpa aí. Eu não sabia. Beleza. Enfim, você vai ter acesso a essa ferramenta que é simplesmente sensacional. Desça o artigo aqui, ó. O MPE, tá? Nosso site aqui é oficial, sério digital. Você vai descer aqui e tem para versões. Olha só. Tem do Windows 10, tá? E tem do Windows 11 24H2. Tá nesse link, nesse bannerzinho aqui, ó. Clicou nesse banner, você pode, então, ter acesso ao arquivo. Ah, não sei baixar pelo Tera alguma coisa. Tá aqui, ó. Aprenda a baixar sem instalar. Ah, tá vendo? Leia. Sabe ler? Pois bem. Tá aqui há muito tempo que isso aqui já existe em nosso canal, tá? Em nosso site, no caso, aqui. Beleza? Então, tá aqui. Essa ferramenta simplesmente sensacional. E como eu disse, você não ouviu errado, ela instala. E não foi eu que disse. Foi o próprio site da Microsoft. Instala e implanta. É a mesma coisa para você aí. Tá bom? E quero agradecer, claro, sabe o quê? Ao nosso grupo de Telegram que chegou, certo? A mais de 5 mil membros. Isso aqui é uma verdadeira escola de informática avançada. Onde você não vai só... Você não vai ter aqui artigozinho de Tecmundo. Ele diz, não. Esquece. Aqui é pessoal sério. São profissionais. Tem cara aqui que pega eu, saíro de Daniel aqui, bota no bolso e indo e voltando. Tá? Você não vai ver lá. Não é grupo de venda, não. Não é para seguir matériazinha, não. Cortezinho que só aparece na... Não. É para você tirar dúvidas, aprender, corrigir, consertar, certo? Dicas de Windows, Office e tudo que você possa imaginar. Tá bom? Então, esse grupo aqui com 5 mil membros, beleza? E esse outro com 17 mil. Juntando esses dois grupos aqui, você viu aí a pancada de gente, né? Pois é. Esses dois grupos, eu digo sem medo algum, de comunidade Tec no YouTube Brasil, que ajuda as pessoas hoje, que não está para vender, não é grupo de venda, nós somos os maiores. Bom, deixa os mimizentos para lá. E o Windows 11, eu vou deixar para você a 24H2. Vou deixar para você aqui nesse artigo nosso, desse abaixo, você vai encontrar o 24H2. Bonitinho. Aí você vê aqui os recursos, né? E já tem aqui já o linkzinho, tá vendo? Show de bola. Deixando isso aqui de mão, você vai então ter acesso ao arquivo do WPE, vai criar o pendrive boot com o aplicativo Rufus ou semelhante, criou o pendrive boot com o aplicativo, no caso aqui, Rufus ou semelhante, você vem e reinicia o computador. Ou nesse caso, nem reinicia. Você coloca na máquina qualquer computador, qualquer tipo de estação, notebook, tá? Ou desktop, já com o pendrive boot devidamente criado. Aí você reinicia aquela máquina, pode reiniciar ela tranquilamente. Pronto. Chegando aqui na área de trabalho, você já tem então aqui mostrando para você a instalação do sistema. Você pode deixar de lado, pode até fechar aqui se você quiser, tá? Tranquilamente. E observe na área de trabalho várias ferramentas que você já deve conhecer. Todas elas têm um propósito, certo? Como o IOMay Backup, que clona um sistema. Ah, vamos supor que você comprou um disco novo, SSD, NVMe, tá lá, seu PC normal, tá aqui. Nós acessamos o seu PC normal com essa ferramenta aqui, tá? O WPE. Aí você então utiliza o IOMay para clonar o seu antigo disco para o novo. Consegue fazer isso rapidamente. Mas eu quero recuperar dados. Tem um aqui. Eu quero fazer um teste na minha memória RAM. Quase que não sai memória RAM. Para ver se... Por que não está formatando o PC dando tela azul? Você pode testar memória RAM. Pente por pente. Se tiver dois pente, tire um e teste esse pente. Depois removo ele, coloco o pente novamente, outro pente e teste novamente, tá? Então, esse... Ou no caso, vão me criticar. Tá bom, eu vou falar módulo então. Pronto. Eu quero fazer a captura de imagem do Windows com o G-Imagics. Quero verificar o HD se está tudo ok. Com o cristal Disque Info, ferramenta semelhante também para verificar se a máquina está tudo bem com ela ou não. Ah, mas eu quero então, nesse caso, é fazer o backup da máquina. Tá aqui, saudável o disco. Tudo bonitinho. NVMe. Aqui, ó. Certo? Então, eu quero fazer o backup da máquina. Você pode acessar aqui, ó. Os discos, ó. Daquele PC. Pode fazer o backup para um HD externo ou outra partição. Se você pode até criar outra partição, se você quiser, com IOMay Partition. Quero verificar vírus. Ah, sendo o sistema Windows. Então, está tudo aqui, cara. Só para você poder utilizar. No entanto, eu quero, nesse caso, instalar o sistema. Você clica aqui, ó. Tem o NT Setup. O NT Setup, que é uma ferramenta bem legal. Aí, você clica aqui, seleciona bonitinho. E vai clicar no botãozinho Avançar. Depois, é só selecionar a edição do Windows. E, como eu disse, você leu lá em nosso site. Já é com a versão 24H2. Certo? E você pode até criar com o Windows IK, esse sistema WPE aqui, se você quiser, tá bom? Então, está aqui. Você vem e faz a formatação, normalmente, do PC. Então, você acessa aqui agora. Enquanto isso, eu tenho que acessar os arquivos aqui, os programas necessários, tá bom? Mas, aqui agora, eu vou instalar e vai vir a 24H2. Porque, nesse WPE que você viu aqui, ele tem a versão 24H2, tá? Já é a versão 24H2 do Windows 11. A lançada pela Microsoft oficial. Agora, se você quer personalizar esse WPE, lá em nosso artigo, lá explica como você pode personalizar ele. É só você ler com atenção que lá vai explicar. Ah, eu quero colocar do 10, quero colocar do 11, 23, H2. De boa. Você pode personalizar de acordo com a sua necessidade. Mas, para isso, você precisa ler. Você precisa ler e, além disso, né? Tem as dicas passo a passo, não adianta, tá bom? Leia com atenção que é simples, tá bom? Então, vai estar lá para você todo esse detalhe facilitado. É só você ler com atenção. E, aqui, agora, você pode fazer o partilhamento bonitinho. Fazer a formatação e já vir com a versão 23, 24H2. Sem questões de requisito. Como você viu, crie com o Rufus, né? Então, mesmo assim, também o WPE já elimina tudo isso para você. Sem questões de requisito, conta online, tudo. Já vai colocar para você, já colocar o seu usuário e ir para a área de trabalho. Simples assim. E eu tenho certeza que você, meu nobre, gostou. Até o nosso próximo vídeo. Grupo Cyro Digital. Tchau. Tchau.